Conhece o sisal? É uma planta do semiárido. As folhas dela são muito usadas para fazer artesanato. O Brasil é um dos maiores produtores de sisal do mundo. E a cidade de Conceição do Coité fica aí, no interior da Bahia. É uma das maiores produtoras de sisal do país. Um maestro da cidade bolou um outro aproveitamento da planta que vai além do artesanato. Olha só que bacana, você consegue ver o que são? Instrumentos musicais feitos com o tronco do sisal. A criatividade que nasceu na plantação está sendo colhida em toda a região. José Valdo, qual a importância do sisal aqui para essa região? A Conceição do Coité faz parte de um polo de produção industrial e um dos maiores da Bahia. Então, a economia da cidade, da região, ela foi baseada por muito tempo através do sisal, a colheita e o beneficiamento da fibra. A renda das famílias era baseada no plantio e cultivo do sisal. Ele representa a cultura e representa a nossa cidade. Qual a principal utilização, o principal destino que se dá à fibra do sisal? Tapete, fibra de carro. E quando todos achavam que o sisal já tinha sido aproveitado de todas as formas, o José Valdo resolveu inovar e passou a construir instrumentos musicais. Até agora já foram cinco tipos, é isso? Exatamente. Tudo começou com uma viagem que eu fiz ao Jalapão, o Tocantins, e lá eu conheci a violinha de Buriti, que é construída com um material muito parecido com a flecha de sisal. A semelhança entre as duas madeiras, então eu falei, isso aqui vai dar certo, vou levar para a Bahia e começar a construir instrumentos. Não tínhamos registro de ter instrumentos construídos com sisal. Então, de certa forma, a gente está construindo, está criando algo novo. E além de construir, de você ver que era possível construir, você passou a ensinar também. É, essa parte que é mais interessante porque a ideia de multiplicar o conhecimento aqui no Projeto Santo Antônio é para que a gente possa formar mais jovens e que eles multipliquem para outros jovens. Olha, aqui na orquestra são muitas histórias. A Geniele, por exemplo, se deu tão bem por aqui que já passou a dar aula, não foi, Geniele? Foi. O que é que você ensina aqui? Eu ensino violão, toco na orquestra de violão e toco na orquestra Santo Antônio, violino. Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo. Estou aqui na minha segunda casa. Música 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 Música